Demorou, mas saiu, hein, família? Acabei de postar o vídeo pra vocês da reação das crianças ao ver a Jade pela primeira vez. Também deles recebendo a gente em casa, né? Tipo, pela primeira vez com a Jade no colo, né? Tá incrível, gente. Tá muito emocionante. Deixa aqui pra cima agora, deixa seu like, se inscreve também. E comenta muito lá que eu vou deixar coraçãozinho em todos os comentários, fechou? Eu vou estar lendo cada um e é isso. E aí, família, olha só a Jade ali, a babona. Ai, que linda. Bom paz, galera, bom paz. Olha, ela tá dormindo ali de um jeito, filho. Porque ela nem tá ligada. Ai, gente, vai lá ver o vídeo dela conhecendo os irmãos, tá muito lindo. Oh, meu Deus. A gente começa a ficar doida e eu posso provar, ó. A criança no meu colo e eu balançando o carrinho com o pé. Jesus, socorro, alguém me faz parar. Gente, mamãe de banho tomado, cabelo lavado. Depois de quatro dias de lavar o cabelo, um bebê dormindo ali, outro bebê dormindo ali. Meu outro bebê tá brincando. Mó paz, mó paz. E a situação do meu cabelo? Lavei o cabelo ontem, só penteei ontem, hoje eu não penteei. Tá assim, vai continuar assim que eu tô só pela força da misericórdia hoje. Vou deixar aqui uma caixinha de perguntas pra gente conversar. Acabamos de agradecer a Deus, a vocês. Também todas as pessoas que sempre me ajudaram e me apoiaram aqui no Instagram. Principalmente a minha irmã. Então, muito obrigada a todos vocês que tornaram esse sonho possível e eu nem tô acreditando.